Mas que salem um descarado em meu patrão DJ Ripa Marmix Papoco de Teresina e a Will Equipe Reggae Music O maior e melhor sistema reggae do Brasil Olha esse vídeo a gente que mete com a mente com a rapatela Já convoquei as bebês pra lançar um hit em baile de favela Quando o grado aumentar pra vir provocar olha o que ela faz Desce esse sentimento, essa mamada é gostosa demais É que tem vida própria, a bunda dela é só macetada Na raba dela é só concentrada Que te não pare, só bafadão É que tem vida própria, a bunda dela é só macetada Na raba dela é só concentrada Que te não pare, só bafadão Com a sacanaca Aquele jeito, essa não é mais pra frente Se eu chamar o meu parceiro vai de novo Chama, chama, não tem senso Olha esse ritmo verde que mete com a mente com a rapatela Convoquei várias bebês pra lançar um hit em baile de favela Quando o grado aumentar pra me provocar olha o que ela faz Desce esse sentimento, essa mamada é gostosa demais É que tem vida própria, a bunda dela é só macetada Na raba dela é só concentrada E assim não para, só bafadão Com a sacanaca que tem vida própria E assim não para, só bafadão A raba dela é só macetada Na raba dela é só macetada Na raba dela é só concentrada No pique não para, só bafadão Com a sacanaca Não para, só bafadão DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção